Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copywriter. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo, detalhadamente, como sempre ali na tela do meu computador, como você criar um funil de vendas perfeito no marketing digital para fazer muitas vendas como afiliado ou como infoprodutor. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender passo a passo do jeito que eu faço. Eu vou abrir a minha tela, vou te mostrar o meu funil, como eu faço, as técnicas que eu uso, as redes sociais que eu uso, as sequências que eu uso, as ferramentas que eu uso para poder vender todos os dias, beleza? Então fica comigo que você vai aprender passo a passo. E se você aplicar, com certeza você vai vender muito na internet, legal? Se você já é um inscrito, já deixa aquele like aí, vai poder ajudar o nosso canal aqui, ajudar o nosso trabalho, quase que não sai. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva aí no canal, ativa aí a notificação para que você seja avisado sempre que tiver novos vídeos, né? Que toda semana eu estou fazendo vídeo aí, dois, três, quatro, às vezes até cinco vídeos por semana para poder compartilhar algumas técnicas e estratégias de marketing digital e empreendedorismo, legal? Então vem comigo aqui na tela do meu computador e presta atenção nesse passo a passo detalhadamente que eu vou te ensinar agora. Vem comigo! Bom, galera, então vamos lá. Como é que eu faço para poder trabalhar esse funil e fazer vendas? Fazer vendas na internet aí, muitas vezes de forma automática, até quando eu estiver dormindo, quando eu estiver passeando. Por quê? Porque eu já fiz o trabalho, não existe resultado sem trabalho. Então você precisa trabalhar, você precisa focar, trabalhar, né? Gerar conteúdo para poder você conseguir vender, tá bom? Então o que eu faço, quais são as mídias que eu uso, quais são as estratégias que eu uso para poder conseguir vender? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, o quê? É gerar conteúdo. Ah, Jordão, mas eu não quero gerar conteúdo. Cara, se você não quer gerar conteúdo, então saia desse vídeo. Saia desse vídeo e vai fazer anúncio, porque esse vídeo aqui é com estratégias de conteúdo. Legal? Vai lá, funciona muito bem. Muitas pessoas trabalham diretamente com anúncios, vendendo para a página de venda. Só que aí é contente, para ela poder fazer uma venda, né? Ela tem que fazer um anúncio e atingir, por exemplo, mil pessoas, cinco mil pessoas para poder fazer uma venda. Porque geralmente quando você joga uma propaganda na cara, em frente, na cara da pessoa, poxa, dificilmente ela vai comprar. Dificilmente você vai acertar o avatar. Então por isso que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que trabalham com a internet, que tem resultados extraordinários, caras mais top do mercado, todos eles usam funil de vendas. Estratégia de funil de vendas. Trabalha com anúncio? Trabalha com outras ferramentas? Claro, eu também trabalho, vou te falar, vou te mostrar passo a passo como é que eu faço aqui. Mas não pode deixar o funil de vendas de lado. Ele precisa ser a estratégia principal aí do seu negócio. Legal? Então, o que eu faço? Como é que eu começo essa estratégia de funil para poder fazer vendas? Primeira coisa, eu vou gerar conteúdo. Simples assim, eu vou gerar conteúdo, conteúdo direcionado ao meu avatar. Não vou gerar nenhum, não vou gerar vários tipos de conteúdo. Conteúdo que está em alta, conteúdo que está na moda, conteúdo... Não, eu vou gerar um conteúdo exclusivo, voltado para o meu avatar, o meu nicho de mercado. Eu não sei qual é o seu nicho de mercado. Sei lá, pode ser relacionamento, pode ser empreendedorismo, pode ser finanças, pode ser saúde, emagrecimento, animais, pets. Enfim, não interessa o seu nicho de mercado. Você vai começar a gerar conteúdo direcionado para as pessoas que estão nesse nicho. Beleza? E você vai gerar conteúdo em diversas plataformas. Estou te mostrando aqui no meu YouTube. Olha só. Todo tipo de conteúdo que eu gero no YouTube, no meu canal do YouTube, é voltado para empreendedores, para pessoas que querem empreender, para afiliados, para pessoas que querem se tornar afiliado, para afiliados que estão iniciando, que precisam aprender técnicas, estratégias de vendas. Tudo dentro desse mercado. E é isso que você precisa fazer. Então, eu começo fazendo isso, gerando conteúdo. Beleza? Conteúdo. E assim, existe pelo menos 4, 5 tipos de conteúdos inteligentes que você precisa gerar dentro do seu nicho de mercado para você atrair a atenção da pessoa, atrair a atenção dela e aí converter essa pessoa num lead, ou num cliente, num seguidor. Beleza? Então, a base de tudo é o quê? Porque você atrair as pessoas, você ter um produto e ter pessoas para vender. Tem um produto, tem pessoas. Você vai atrair a atenção dessas pessoas usando o quê? Usando técnicas de copywriting. Olha, Jadão, mas eu não sei copywriting. Cara, a internet está cheia aí. A internet está cheia de dicas de copywriting, os blogs, os vídeos no YouTube, um monte de e-books gratuitos. Agora, se você quiser aprender uma forma de aplicar copywriting mais eficiente, cara, então adquira aí o e-book copywriting, tá bom? O e-book copywriting já está sendo usado por mais de 15 mil empreendedores. Se você for aí no meu canal e procurar aí na playlist do e-book copywriting, você vai ver que tem centenas de depoimentos de pessoas que adquiriram o e-book copywriting, aplicaram as técnicas ensinadas nesse material e conseguiram gerar resultados extraordinários. Resultados realmente extraordinários. Por exemplo, o Michael Nicodemos, eu estou fugindo um pouco do assunto, só para poder finalizar aqui. O Michael Nicodemos, que é um dos meus alunos, que adquiriu e-book copywriting, depois de dois meses, ele nunca tinha vendido nada. Depois de... Ele tem um testemunho dele. Depois de dois meses aplicando as técnicas de copywriting lá no mercado livre, ele nem faz parte do marketing digital. Lá no mercado livre, ele conseguiu fazer aí 60 mil reais em dois meses. Apenas dois meses. Beleza? É típico acontecer isso? Não, porque geralmente a pessoa vai aprender tudinho, vai testar ali uns nichos tudinho, só que ele foi certeiro. E tem vários outros cases. Por exemplo, tem uma aluna que começou a usar a copy, essa técnica aqui de copy que eu ensino no e-book copywriting, na fanpage dela, e 24 horas depois ela fez 21 vendas. Pô, tem vários depoimentos aí que você vai ver. Então, você vai pegar um conteúdo mais já mastigado, né? Porque o e-book tem tudo, somente o que funciona de melhor, o que não funciona, o que é dica besta, o que já está ultrapassado, não tem no e-book. Então, só vai ter técnicas que realmente funcionam. Então, é muito mais certeiro. Ah, já não, mas eu estou sem dinheiro, estou sem condições de comprar um e-book, comprar um curso de copywriting. Não tem problema. Vai no YouTube, pesquisa no Google, pesquisa nos blogs, você vai aprender copywriting. Talvez você não vai aprender de uma forma tão certeira como se você tivesse comprado um curso, um livro, um e-book. Beleza? Mas você vai aprender. Beleza? Então, fazendo isso, você vai começar a gerar conteúdos, conteúdos inteligentes, conteúdos persuasivos. No YouTube, você vai gravar vídeos, vídeos informativos. Não é vídeo de vendas, vídeo informativo com alguma dica, com alguma informação, compartilhando alguma coisa importante para o seu avatar. Alguma coisa que vai gerar valor na vida do seu avatar. Beleza? Então, o seu avatar é seu avatar, não é o meu avatar. O que gera valor na vida do seu avatar, não vai gerar valor na vida do meu avatar. Beleza? Então, às vezes o que não tem valor para mim, tem muito valor para o seu avatar. Você entende e vice-versa. Então, você tem que ver qual é o problema do seu avatar. Qual é a dificuldade que ele tem. Beleza? Como é que você pode ajudar ele a minimizar esse problema? Como você pode ajudar ele verdadeiramente? Como você pode compartilhar dicas? Independente do nicho de mercado. Beleza? Começa a gravar vídeos. Grava vídeo com essas dicas para poder ajudar o seu avatar. Além disso, além de eu fazer isso no YouTube, obviamente, você precisa de aplicar algumas técnicas de SEO. Aqui no meu canal do YouTube, tem vídeos explicando aqui. Inclusive, está até aqui na tela aqui. SEO para o YouTube. Como ganhar inscritos. Tem várias técnicas para você trabalhar com vídeos. Então, você assistindo esses vídeos aí, já vai te ajudar muito. Beleza? Como eu falei, o que a pessoa precisa, o que você precisa para poder gerar resultados é realmente trabalhar. Colocar a mão na massa. Infelizmente, muitas pessoas aí estão procurando ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro rápido com um clique, com uma propaganda, com um spam. Cara, isso não funciona. Isso funciona. Só ganha dinheiro quem realmente trabalha. Quem realmente coloca a mão na massa. Você tem toda a sua disposição para você colocar. Você só precisa ter coragem para poder colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Legal? Vamos aqui no meu Instagram. Além do YouTube, o que eu faço? Eu uso o Instagram. Mas olha como é que eu uso o Instagram. Não pode nem sair agora. Como eu não vou nem cortar. Como eu uso o Instagram de uma forma bem diferente do que muitos afiliados usam. Beleza? Por exemplo, se você me segue lá no Instagram. Está difícil falar essa palavra. Se você me segue lá no Instagram. Depois, deixa um comentário aqui. Deixa um comentário. Quantas vezes eu te mandei um spam. Quantas vezes eu te fiz uma oferta no direct. Infelizmente, tem gente ensinando isso. Se a pessoa começa a seguir você, como é que você faz? É uma oferta. Isso não funciona. Não funciona. Então, como é que eu uso o Instagram? Da mesma forma, gerando conteúdo informativo, conteúdo de valor. Só que aqui tem algumas técnicas importantes para você se conectar com o seu avatar. Ah, Jardão, você não precisa ter um monte disso. Você não precisa ter, sei lá, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores no Instagram. Ou em qualquer outra rede social. Isso aí são só números. Números não quer dizer porcaria nenhuma. Beleza? O que importa é a conversão. Então, é melhor você ter, por exemplo, mil pessoas te seguindo, que consumam o teu conteúdo, que compram o teu produto, do que você ter, sei lá, 50 mil seguidores que não fazem nada. Que não compram, que não traz resultado para você, resultado financeiro. Beleza? Então, não entra na vibe de adquirir um monte de seguidores, usar ferramentas, boosts, um monte de besteira que o pessoal usa na internet aí, que só faz número. Só gera números. Então, não gera resultado. Beleza? Então, como é que você vai fazer para você gerar esse tipo de conteúdo no Instagram? Olha só esse tipo de conteúdo que eu gero, que você precisa usar. Não sei se você gera, se você já trabalha com o Instagram, porque o Instagram é muito simples de trabalhar com ele. Beleza? Então, por exemplo, eu trabalho, eu gero vídeos no Instagram, mas não estou conseguindo falar o Instagram, a palavra Instagram. Eu gero vídeos no Instagram, vídeos informativos, como dicas e informações. Por exemplo, como vender através do funil de vendas. É onde eu explico no vídeo, como é que eu faço. É mais ou menos esse vídeo que eu estou fazendo aqui, só que aqui eu estou mostrando. Beleza? Lá eu estou falando. São dois tipos de conteúdo diferentes. Vídeos informativos para poder ajudar, de alguma forma, o meu avatar. Beleza? É todo mundo que vai gostar desse vídeo? Claro que não. É só o meu avatar. É só as pessoas que se beneficiam desse conteúdo. Quem não se beneficia, ignora. E está tudo bem, está tudo certo. O foco tem que ser no seu avatar. Simples assim. Beleza? Tem que ser direcionado. Não tem como se agradar a todo mundo. Vídeos informativos com dicas. Pode ser vídeos pequenininhos. Meus vídeos, geralmente, são muito grandes. São de 15 minutos para lá. 10 minutos, no mínimo. Entendeu? E as pessoas assistem. O meu avatar assiste. Quem não é o meu avatar, assiste um minuto, sai fora. Está tudo bem, está tudo certo. Beleza? Vídeos. Mensagens motivacionais. Olha só. Motivacionais para poder motivar aquele seu avatar, para poder inspirar o seu avatar. Eu também uso essas mensagens motivacionais. Não tudo. Tem gente que só trabalha com isso, né? Gera muitas curtidas, gera muitos inscritos, né? O pessoal gosta de motivação, só que não gera venda. Infelizmente. Então, aquele monte de gente que está sendo motivada, não compra. Às vezes, tem gente que tem, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram, com mensagens motivacionais. As pessoas gostam, as pessoas curtem, inspiram, motivam as pessoas. Mas não são compradores. Beleza? Tem um conteúdo raso. Legal? Então, mensagens motivacionais, mensagens para poder inspirar as pessoas. Posts. Por exemplo, post com, que nem esse aqui, o funil de vendas perfeito. Tem outro post aqui, o roteiro de cinco passos para vender. Então, são várias informações importantes para ajudar o meu avatar. Você vê, não estou cobrando nada, não estou pegando nada em troca. Simplesmente um conteúdo de valor. Um conteúdo de valor para o meu avatar. Quem não é meu avatar, isso aí não tem valor. Legal? As pessoas que estão querendo emagrecer, isso aqui, eles ignoram isso aqui. As pessoas que querem trabalhar em relacionamento, não é o meu nicho, não é o meu mercado. Beleza? Mas os afiliados, as pessoas que querem empreender, é diferente. Entendeu? Então, o conteúdo também poderia ajudar. Outra coisa importante que você deve usar no seu Instagram, é você mostrar os seus bastidores. Beleza? Mostrar os seus bastidores, mostrar como é que é a sua vida. Mostrar que você é uma pessoa real, que você é uma pessoa simples. Beleza? Aqui, ó, minha foto com o meu filho, eu trabalhando à noite. Minha foto ali, eu no meu escritório ali, trabalhando. Ah, Jodão, é porque você tem um escritório da hora, você tem um computador da hora, você usa a Apple. Nada a ver. Antes, quando eu comecei lá no meu quartinho, um quartinho pequenininho, eu já tinha, eu já mostrava isso. Inclusive, até na internet aí tem várias fotos lá. Eu com meus computadores velhos lá, tigueira, dentro de um combro, todo zoado, todo, sabe? Quando eu comecei. Então, cara, é importante. Só pra você ter uma ideia, quando você mostra isso, é até melhor do que você mostrar sempre um status. Você mostrar você lá em Londres, você mostrar você nos Estados Unidos, você mostrar você top. Porque aí dificilmente vai conectar com aquele avatar pobre lá, que quer transformar a vida. Já quando você se mostra uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa do povão, cara, você vai se conectar com o povão, a não ser que o seu avatar seja os cara top, seja os gringos, seja os empresários de milhões. Aí a ideia muda. Aí esse tipo de interação não vai conectar. Esse tipo de foto, de imagem, de vídeo, não vai conectar com essas pessoas. Mas eu tô falando aqui do povão. Tô falando aqui de, sabe, largar o emprego formal, largar aquele salarinho de merda lá de mil reais, de mil e quinhentos reais, parar de ser humilhado pelo patrão, que eu já fui muito, e viver exclusivamente de um negócio na internet, trabalhando apenas de casa. Isso é a realidade. É a minha realidade. Beleza? É a realidade que eu trago pra muitas pessoas. Então, desde 2010 que eu venho ajudando pessoas a ter essa transformação na vida. Através do meu e-book, através dos meus cursos, através do meu conteúdo gratuito aqui. Então, esse é o foco. Então, eu coloco aqui as fotos, as imagens. Depoimentos. Olha só que legal. Depoimento de cliente. Olha só. Vira e mexe, eu coloco um depoimento de cliente. Pelo menos umas duas vezes por semana, tá lá um vídeo com depoimento de cliente. pra provar que o meu produto, o meu serviço, gera transformação na vida das pessoas. Cara, e depoimento eu tenho mais de, sei lá, uns 500 depoimentos. Beleza? Então, eu coloco aqui, de vez em quando. Então, você tem que ter essa diversificar. Você também não vai colocar só depoimento, só depoimento, só foto, só foto, só frase motivacional. Não. Você tem que diversificar. Então, eu coloco depoimento. As pessoas falam, caramba, já ouviu falar desse Jordão. Esse Jordão é copywriter. Esse Jordão, ele tem um livro de copywriting. Ele ensina técnicas de venda. Ele tem alguns clientes, eu já vi o depoimento. Você entende? Então, vai conectando com a pessoa. A pessoa, ela vai saindo de um estado mental pra outro estado mental. Um estado mental de que, ah, eu não acredito, isso é mentira. Do que, daí passa pelo meio. Caramba, mano, será que isso é verdade? Tô quase sendo convencido. Até, sim, fui convencido. Realmente isso funciona, eu quero isso pra mim. Faz sentido pra você? De vez em quando, de vez em quando, a cada, tipo, 10 postagens ao livro e-book copywriting aí. A cada 10, 15, 20, uma vez por semana ou a cada 15 dias, uma postagem de venda, uma oferta. Porque você tem que dar, tipo, para fala de 80, 20, tem que ser 90, 10, cara. 90% aí de conteúdo informativo, entregar o seu melhor, ajudar as pessoas verdadeiramente. E 10% de oferta, beleza? Porque aí, quanto mais conteúdo você entrega pras pessoas, quanto mais você ajuda verdadeiramente as pessoas. De coração, eu sei que essa conversa não vai se conectar com muitas pessoas. Talvez, de repente, não sei, tem pessoas que são muito gananciosas. Só quer saber de dinheiro, não quer saber de ajudar ninguém. Só pensam nela, são muito egoístas. Só quer saber de ganhar dinheiro e esse vídeo não vai fazer sentido pra ela. E tá tudo bem, tá tudo certo. Nada contra, cada um, cada um, beleza? Mas, na minha opinião, foi assim que eu comecei a sair de baixo lá, cara. Eu era mendigo lá, vivia praticamente morrendo de fome. Eu consegui crescer dentro do marco digital, ajudando verdadeiramente as pessoas. E é isso que eu faço, beleza? É mostrando o conteúdo, é compartilhando, mostrando o feedback dos meus alunos, os depoimentos. Mostrando, sabe, o meu dia a dia. Compartilhando o dia, compartilhando informações. De vez em quando, fazendo oferta no Instagram, beleza? E o que acontece? As pessoas, elas vêm se comunicar. Elas chegam até mim. Ao invés de eu ir até elas, elas vêm até mim. Elas entram em contrato. Elas me mandam direto, pedindo ajuda. Jordão, poxa, gostei do seu conteúdo. Achei muito legal. Pô, bacana, eu sou, eu sou, eu tô começando, eu sou afiliado. Ou eu sou, Jordão, eu sou um infoprodutor. Já tentei lançar meu produto, não consegui. Sei que você tem um curso sobre técnicas de lançamento. E aí eu me conecto com as pessoas e vendo pra elas de forma fácil. Beleza? Aqui no Instagram. Tranquilo? Outra coisa que eu faço também. Qual é a outra mídia que eu uso? Aqui, ó, a rede social, Facebook, cara. Todo mundo tá no Facebook. Então, o que que eu faço? Eu gero conteúdo também no Facebook. Eu mostro informações. Eu mostro frases motivacionais. Eu mostro vídeos. Os vídeos que eu posto aqui no YouTube, eu posto lá também no Facebook, né? Pra poder conectar, pra poder ajudar essas pessoas. Então, eu posto vídeo, posto depoimentos, posto meu dia a dia. Faço de vez em quando uma oferta. Posto frases motivacionais. Olha aí, ó. Posto meu dia a dia. Os feedbacks dos meus alunos. Então, eu posto esse conteúdo. Isso dá trabalho. Beleza? Aqui, ó. Isso dá trabalho. Ah, já dá trabalho. Aqui, ó. Como vender rápido no YouTube, etc. Dá trabalho. Só que sem trabalho, cara, não tem vitória. Não adianta. Vai dar trabalho. Ter um negócio online realmente de sucesso, não é pra todo mundo. 97% de 100. 97. A cada 100 pessoas, 97 desiste. Porque acham que é fácil. Que é rápido. Que não vai dar trabalho. Somente 3. A cada 100 pessoas continua. E essas 3 têm sucesso. Mudam de vida. Transformam de vida através do marketing digital. Trabalho da internet. Beleza? Então, o que é que eu faço? Geram conteúdo. Faço uma chamada. Aqui, ó. Então, tem vários lugares aqui pra pessoa ir pra onde? Pra minha página de inscrição. Onde eu vou oferecer algo a mais. Algo extra. Um e-book. Um curso. Eu ofereço um curso gratuito através do e-mail marketing. Um curso completo. Então, as pessoas querem... Elas gostam desse conteúdo. E aí, querem mais. E aí, vão lá e entra na minha sequência de e-mail. Beleza? No blog também, ó. Tem conteúdo. 11 maneiras de ganhar dinheiro na internet. Como abrir um negócio. Então, são dicas, informações importantes. E aí, o que que acontece? Elas são capturadas. Como criar um próprio... Como criar o próprio negócio online do zero. Gratuitamente. Tá aqui, ó. Baixar o e-book. É onde eu tenho um e-book gratuito. A pessoa... Um e-book realmente top dos tops. Top dos tops. Esse e-book, ele é top. Beleza? Não sei se você tá assistindo esse vídeo. Se você já baixou esse e-book. Se você não baixou, eu baixo o e-book. É gratuito, cara. É tranquilo. Beleza? Vai lá. Tem todo o passo a passo pra poder ajudar pessoas. As pessoas iniciar o próprio negócio. De forma gratuita. Sem cobrar nada. Beleza? E aí, o que acontece? As pessoas, elas entram na minha lista de e-mail. Eu crio minha base de leads. Beleza? Então, tudo que eu faço na internet. Sabe? O conteúdo gratuito. Deixa eu ver aqui. Já passou do tempo já. Caramba. Tá com mais de 20 minutos. Mas já vai acabar já. O conteúdo que eu passo na internet. Gratuitamente. Eu consigo atrair as pessoas para a minha página de inscrição. Para o meu site. Para o meu blog. Beleza? E aí, elas entram na minha lista de e-mail. E aí, que começa a brincadeira. Porque aqui na minha lista de e-mail. Tá aqui, ó. Todos os dias as pessoas são capturadas. Todos os dias entra a pessoa aqui na minha lista. E todos os dias elas recebem e-mails, 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 e-mails. São 365 e-mails, cara. 365 e-mails por dia. Então, tá tudo configurado aqui. Eu não mexo mais aqui. Porque aqui eu só vou dando conteúdo para essas pessoas. Conteúdo extra. Não os conteúdos que eu posto na internet. É um conteúdo extra. Um conteúdo mais voltado para empreendedorismo. Mas um pouco mais avançado. Eu ensino passo a passo o que elas precisam fazer para ter resultado dentro do marketing digital. Dentro do marketing de afiliado como afiliado ou como infoprodutor. Então, só esse conteúdo aqui, as pessoas começam a aplicar. Começam a gerar resultados. E elas são gratas por isso. Porque é tudo gratuito. Beleza? E a cada 7 ou 10 conteúdos que eu mando gratuitamente para essas pessoas. O que é que eu falo? Eu falo do meu produto, do meu e-book, do meu curso. Ou de um produto, de um parceiro. Beleza? E aí o que eu faço? Eu quero as objeções. Olha só. Por que eu estou te oferecendo esse e-book? Por que eu estou te oferecendo esse curso? Porque tantas pessoas já fizeram esse curso. Olha aqui. Eu vou provando. Mostrando e provando que o que eu estou oferecendo para essa pessoa é verdadeiro. Essa pessoa já está conectada comigo desde lá. Desde fora do e-mail marketing. Lá no YouTube, lá no Instagram, lá no Facebook. Beleza? E aí o que acontece? Fica muito mais fácil ela aceitar a minha oferta do que eu simplesmente chegar no Facebook, no Instagram, no Direct e falar assim. Ó, esse produto aqui é muito bom. Compra aí. É muito difícil vender assim. Beleza? O que eu recomendo que você faça? Que você faça isso. Que você aplique essas estratégias. Que você use. Que você aplique esse funil. Sabe? Que você realmente tenha paciência. Tenha foco, determinação. Que você crie o seu projeto. Crie a sua estrutura. Ah, Jadão. Legal. Estrutura bacana. Legal. Só que é o seguinte. E os lançamentos? E as técnicas de anúncio? Como é que você faz? Cara, eu uso paralelamente. Eu faço lançamentos, mas eu deixo rodando esse funil. Esse funil nunca para. Eu vou fazer meus lançamentos. Eu vou participar de outros lançamentos. Eu vou fazer anúncios. Eu vou fazer lançamentos através de WhatsApp. Vou vender através do Telegram. Através do Instagram. Não importa. O funil vai estar sempre rodando. Beleza? Então eu posso fazer várias coisas. Várias técnicas. Várias informações. Vários procedimentos. Métodos. Paralelo a esse. Mas esse é o principal. É a base. É o chamado marketing basicão. É o que funciona de melhor. E não é difícil você fazer. Só precisa ter foco. Só precisa trabalhar de verdade. Querer trabalhar. Se você quiser trabalhar. Se você tiver essa vontade de trabalhar. Você vai conseguir gerar esse trabalho. Beleza? Agora eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Vamos lá. Rapidinho para a gente terminar o vídeo. Você não vai gastar porcaria nenhuma. Quase nada. O melhor que você vai fazer. Está aqui. Você vai vir aqui na HostGate. Ah, perdão. Não vou nem te indicar link de afiliação. Vai lá. Entra lá. HostGate.com.br. E aí você cria um plano de hospedagem. O P. Beleza? O P que é mais baratinho. Olha só. Merrequinha. E aí você vai ganhar um domínio grátis. Então você já tem a sua hospedagem. E você já tem o seu domínio grátis. Olha só. Tem o domínio. Tem a hospedagem. Basta instalar o Wordpress. Mas eu não sei se está lá o Wordpress. Não sei configurar o plugin. Cara, aqui no meu canal tem tudo explicando isso. Tudo. Procura aí. Tudo. Passo a passo. Como configurar. Como fazer. Tem cursos completos aqui. Só que estão soltos. Não estão um atrás do outro. Não estão organizados. Mas procura aí. Tem vários vídeos ensinando como registrar o domínio. Como instalar o Wordpress. Como instalar o plugin. Como usar a técnica X. Estratégia Y. Tem tudo aí, cara. Você pode aprender gratuitamente. Beleza? Está aí. Na HostGator. Esse plano é o mais baratinho. Beleza? Você tem o domínio hospedagem. Pronto. Aí vai criar sua página de captura. Criar tudo bonitinho. Criar seu blog. As mídias sociais são gratuitas. São gratuitas. As técnicas de venda. Você pode aprender aqui mesmo. No YouTube. Nos meus vídeos aqui. Que são várias técnicas. Beleza? Ajuda um e-mail marketing. Precisa contratar a Lead Love. Cara, recomendo muito a Lead Love. A Lead Love é a ferramenta mais profissional de e-mail marketing. Na minha opinião. Estou com ela desde o início até hoje. Beleza? Eu vou até deixar o link da Lead Love. Se você quiser. Ela é paga. Não é gratuita. Vou deixar o link aqui. Nesse vídeo. Está bom? E se você for adquirir essa ferramenta. Eu vou te dar um cupom de desconto. Pelos dois primeiros meses gratuitamente. 50% nos dois primeiros meses. Vou te dar o cupom de desconto. Nos dois primeiros meses. Para você assinar a Lead Love através desse meu link aqui. O que você tem que fazer é simplesmente clicar nesse link. E colocar aí o cupom. O cupom que eu vou deixar embaixo do link. Lá na hora de comprar. Você coloca lá. Tem um cupom de desconto. E aí você insere lá esse código que eu vou deixar na descrição. Para você poder fazer. Iniciar com essa ferramenta. Nos dois primeiros meses. 50% aí. É muito bacana. Muito legal. É maravilhosa. Porque você vai aprender tudo. Inclusive lá dentro tem vários cursos lá. Para você aprender. Ela é muito completa. Não vou nem falar sobre ela agora. Senão vai gastar meu tempo todo. Porque ela é muito, muito, muito completa. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo completo sobre a Lead Love. Para você ver o que é a Lead Love. Ah, Jodão. Mas eu não tenho dinheiro. Eu estou meio quebrado. Estou começando agora. Existe alguma ferramenta gratuita? Cara, existe. Eu vou te mostrar aqui. É Goi. Está aqui. É Goi. A Lead Love custa R$154 por mês. Agora está R$180 e pouco. Um negócio assim. Quase R$200 por mês. Mas vale a pena. Porque você vai vender. E você paga isso aí com facilidade. Beleza? Ah, mas eu queria uma ferramenta gratuita para iniciar. Está aqui o Egoi. O Egoi é grátis por 30 dias. Beleza? Se você quiser me guiar para o plano pago. O que acontece? Ele é R$85 aqui. Eu não uso. Mas muitos empreendedores amigos meus. Usam e falam que essa ferramenta é muito boa. Beleza? Você pode começar. Você tem 30 dias grátis para poder usar essa ferramenta aí. Legal? E assim. O que vai fazer você gerar resultados? É a sua action. É a sua ação diária. É você todo dia ir lá gravar um videozinho para o YouTube. Colocar uns três posts lá no Instagram. Colocar uns três postzinhos no Facebook. Pelo menos uma vez por semana colocar um artigo no seu blog. Configurar sua sequência de e-mail. Gerar conteúdo de valor. Conteúdo informativo para o seu avatar. Beleza? É isso que vai fazer você vender. É assim que você vende através de um funil de vendas. Gerando conteúdo. Atraindo as pessoas. Aplicando técnica de copyright. Beleza? E vendendo através do e-mail marketing. Tá bom? Ajudar um cara legal. Gostei da dica. Bacana. Mas como é que eu aprendo isso passo a passo. Tintim por tintim. Agora eu vou te fazer uma oferta de um produto. O produto não é meu. O curso não é meu. Mas é o curso mais top que tem na internet até hoje. Para quem deseja se tornar um afiliado profissional. Que é o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. Não sei se você já ouviu falar. Mas se você não ouviu. É o curso mais completo que tem para quem deseja se tornar um afiliado profissional. Tudo que eu ensinei aqui é 0,1% do que ele ensina no curso. Beleza? Lá você vai aprender passo a passo. Clica a clica. Ele mostra como você fazer tudo, 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 tudo. Isso aqui é apenas uma estratégia de funil de vendas. Lá ele vai te mostrar primeiro umas 100. Para você se tornar realmente um afiliado profissional. Se você quiser fazer esse curso. Está aqui embaixo o link. Você pode clicar aí. Ir lá e se inscrever. Fazer esse curso lá. Beleza? E aplicar. Obviamente só vai ter resultados quem aplicar. Quem não aplicar vai perder dinheiro. Mas todo mundo que aplicou. Todos os alunos que aplicaram. Compraram o curso Forma Negócio Online. E realmente aplicaram o que o Alex ensina. Passo a passo. Cara, estão gerando resultados extraordinários. Alguns ganham 3 mil por mês. Outros ganham 5 por mês. Outros ganham 10. Outros ganham 20. Tem alunos dele. Tem alunos do Alex. Que ganham mais de 50 mil reais por mês como afiliado. Está aí. Eu tenho vários depoimentos aí. Que você pode ver na página de venda deles. Basta você clicar no link aí para você poder ver. Entendeu? Mas são alunos que realmente entram na action. Que veem o conteúdo e falam. Legal. Assisti. Apliquei. Assisti. Aprendi. Apliquei. Aprendi. Apliquei. Esses alunos com certeza mudam de vida. Transformam vida. Literalmente no Brasil. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo. Dá o like. Me ajuda. Deixa um joinha aí. Deixa um comentário aí. O que você achou desse vídeo. Tá bom? Fala. Jardão. Gostei do vídeo. Que tipo de vídeo você gostaria que eu gravasse aqui? Que eu explicasse passo a passo? Qual tipo de estratégia de técnica que você gostaria que eu colocasse aqui no meu canal do YouTube? Deixa aí um comentário. Jardão. Olha. Grava um vídeo assim e assim. Que eu terei prazer em gravar. Para ajudar você e outras pessoas que talvez queiram o mesmo tipo de vídeo que você quer. Então deixa o like aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Me ajuda. A única coisa que eu peço é isso. Me ajuda aí. Cada vez que você se dá um like, que você se inscreve no canal, você tá me ajudando. Cada vez que você deixa um comentário, você tá me ajudando o YouTube mostrar para mais pessoas. E com isso você me ajuda e você acaba ajudando mais pessoas através desse conteúdo. Legal? Então é isso aí. Um abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.